Música Crianças, já viu a mais uma vez? Vamos cantar? Vamos lá! Sete dias a semana tem, quando uma vai e a outra vem Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-hi Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-hi-i Hoje é terça-feira, vamos cantar uma música, vamos lá Quem gosta de desenhar? Eu gosto, tá, eu gosto de desenhar muito Pode ser no ar, pode ser em papel, mas eu gosto de desenhar Hoje nós vamos desenhar, vamos lá Gosto muito de desenhar, se não tenho papel eu desenho no ar Gosto muito de desenhar, se não tenho papel eu desenho no ar Desenho, triângulo, um, dois, três, com o círculo também E pra terminar, um lindo quadrado eu vou desenhar Um, dois, três, quatro Quem quer andar de trenzinho? Eu quero, eu gosto de andar de trenzinho Pois vamos lá? Vamos andar no trenzinho do chinês Peguei uma carona no trenzinho do chinês Aonde ele ia até hoje eu não sei Fazia tantas curvas, sacudia o tempo todo Mas tinha um barulhinho que eu achava tão gostoso Mas tinha um barulhinho que eu achava tão gostoso Tinguilingu-ling, tinguilingu-ling, tinguilingu-ling Tinguilingu-ling, tinguilingu-ling, tinguilingu-ling Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Deus é amor Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênção pra vocês, pra mim também Amém Papai do céu, quero te agradecer por mais um dia de vida Obrigada Senhor, pela minha família Pelo meu alimento e a minha moradia Papai do céu, nos proteja e nos guarda contra o mal Em nome de Jesus eu te peço Amém Cinco letras maravilhosas Que são Cinco letras maravilhosas Que são J-E-S-U-S-J-E-S-U-S-J-E-S-U-S-T-J-S-U-S-T-J-S-U-S J-E-S-U-S-T-J-S-U-S E os cubinhos representam a unidade. E aí, a tia Vilma vai contar aqui, ó, quantas barrinhas eu peguei. Conto junto com a tia Vilma, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tia Vilma colocou oito barrinhas. Então, cada barrinha dessa representa uma dezena. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tia Vilma colocou aqui alguma unidade? Não, não é? Então, ó, o oito barrinha representa o oitenta. Então, eu tenho, ó, oitenta. Tá, olha só o número oitenta, porque o zero tá representando que eu não tenho nenhuma unidade. E aí, eu vou pegar mais três, sete, oito. Eu tenho oito barrinhas. E aí, eu vou colocar esse cubinho. Então, olha só. Oito, mais quantos cubinhos a tia Vilma colocou? Um, não é? Se eu tenho aqui o número oitenta, aqui eu vou ter que número oitenta e um. Muito bem. Olha o número oitenta e um. Posso continuar? Só afastar mais um pouquinho aqui. Oitenta e um. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito barrinhas. E quantos cubinhos a tia Vilma colocou aqui, ó? Dois, né? Então, ó, eu tenho oitenta, eu tenho oitenta e um. E agora eu tenho quem? Oitenta e dois. Olha oitenta e dois. Posso continuar? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito barrinhas. E olha quantos cubinhos a tia Vilma colocou aqui, ó. Três. Qual foi o número que eu formei? Oitenta e três. Oitenta e três. Muito bem. Oitenta e três. Vou pegar as outras barrinhas, tá certo? E coloquei oito barrinhas novamente. E agora a tia Vilma vai colocar essa quantidade aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos contar com a tia Vilma. Uma, duas, três, quatro. Eu tenho oito barrinhas e quatro unidades. Quanto será que vai dar? Oitenta e quatro. Muito bem. Vou colocar aqui oitenta e quatro perto do oitenta e três. Tá certo? E aí, vou pegar outra barrinha daqui por trás, ó. Vou botar pra cá, pra frente, pra gente dar continuidade. Eu tenho oito barrinhas, tá? Oito barrinhas. E vou colocar essa quantidade aqui. Vamos contar quantas barrinhas a tia Vilma tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quantos cubinhos a tia Vilma colocou aqui? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o número que eu vou ter vai ser oitenta e cinco. Eu tenho o número oitenta e cinco. Tá certo? Agora, a tia Vilma vai puxando mais pra cá pra dar espaço pra gente fazer a próxima. Tá certo? Vou pegar emprestado essas barrinhas, vou botar pra cá e vamos dar continuidade, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui oito barrinhas e eu vou colocar aqui outras, outros cubinhos. Vamos contar quantos cubinhos a tia Vilma colocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho oito dezenas e seis cubinhos. Qual será o número que eu vou ter? Oitenta e seis. Vou ter o número oitenta e seis. Muito bem. Agora, a tia Vilma vai pegar de novo essas barrinhas. Vou passar pra cá, tá? Pra gente dar continuidade. Vamos lá. Vou pegar, ó, mais cubinhos, tá certo? E vou continuar a atividade. Vamos lá. Quantos cubinhos a tia Vilma colocou aqui? Vamos contar comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tia Vilma colocou sete cubinhos. Qual é o número que eu vou ter agora? Oitenta e sete. Muito bem. Eu tenho o número oitenta e sete. Posso ir pro próximo? Posso, não é? Ah, eu tô gostando dessa atividade. Só pedindo emprestado as barrinhas, não é? E vai dando certo a nossa atividade. Eu tenho agora oito barrinhas, tá? E quantos cubinhos a tia Vilma colocou aqui? Vamos dar uma olhadinha. Tá certo? Vamos contar comigo. Quantos cubinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito cubinhos e oito barrinhas. Que número é que eu vou formar? Oitenta e oito. Número oitenta e oito. Tá certo? Vou pedir emprestado mais barrinhas, não é? Olha só. Vamos lá, quando te dá continuidade. Eu tenho oito barrinhas e quantos cubinhos a tia Vilma vai colocar aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tá certo? Vamos lá. Ah, vamos contar agora quantos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho oito barrinhas e nove cubinhos. Que número eu vou formar? Oitenta e nove. Olha só. A família do oitenta. Vamos contar quantos a tia Vilma. Oitenta, oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito e oitenta e nove. Essa daqui, gente, é atividade. Olha só. Que nós trabalhamos. Estou formando a família do número oitenta. Nós trabalhamos com as barrinhas. Que é o material dourado e os cubinhos, não é? Que a barrinha representa a dezena e os cubinhos representam a unidade. Tá certo, gente? Gente, olha só. Atividade de casa é xerocada, tá certo? Tá com a tia Renata. Ou a mamãe vem pegar na escola. Ou a tia Renata vai enviar pra mamãe, tá certo? E capricha na tarefa que eu sei que vocês sabem fazer. Tá certo? Tia Vilma, tá terminando por aqui. Fica com Deus, tá? E até amanhã. Beijo. Tchau.